Olá meus amigos seguidores, cá estou eu para mais um vídeo mais receita, eu sou o Nuno e bem-vindo ao que me faço. Amigos, hoje eu trago-vos como fazer um pão de ló para fazer aquele bolo de aniversário de massa de pão de ló com recheio de cremes de ovos ou aquele pão de ló com recheio de sandílias e frutas, é uma massa que dá para fazer várias imensas receitas. Vocês já me pediram várias vezes para fazer um pão de ló para este tipo de efeitos, por isso cá estou eu para fazer mais uma receita e mais um pedido vosso. Amigos, bora lá para a receita. Para o nosso bolo vamos precisar de 10 ovos inteiros, 5 gemas, 250 gramas de açúcar, 200 gramas de farinha de trigo sem fermento tipo 55. Amigos, para começar com a nossa receita vamos ligar o forno a 180 graus com resistência de cima e de baixo e vamos meter a grelha na última posição do forno para assim cozer o bolo. Então agora vamos começar a bater o nosso bolo, a nossa massa e eu na batedeira então vou colocar os ovos, as gemas e o açúcar. Entretanto, amigos, enquanto vai bater o nosso pão de ló, não se esqueçam de deixar já aquele like, subscrever o canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Vamos então pôr a bater, ops, a ver se eu consigo encaixar a coisa, opa tá, ok, caiu qualquer coisa aqui dentro, deixem-me retirar, agora vamos bater até que a massa fique uma massa volumosa e esbranquiçada e depois quando levantarmos as varas e fizermos assim um pouco, mas eu já vos mostro, está pronto, vamos deixar bater que ele cresça e fique um bom volume e esbranquiçado. Agora aqui está, os ovos batidos com o açúcar, como eu vos disse, ele bateu por 8 a 9 minutos, como eu consegui levantar, ele vai cair e tem que formar isto que vocês estão a ver, a massa que cai não pode infiltrar-se novamente na massa, isso significa que o batido está em condições. Vamos agora retirar isto e agora sim vou polvilhar a farinha, peneirar a farinha, desculpem. Vocês podem deitar neste momento raspas de limão, raspas de laranja ou mesmo um sabor, uma pitada de baunilha ou aroma de baunilha, eu vou fazer neutro, vou fazer mesmo natural e tradicional. Vou agora deitar a farinha de uma vez só e vou peneirar toda a farinha. Ok, e agora com um salazar ou uma colher de pau temos que envolver muito bem, até que a farinha fique totalmente envolvida, bem misturada com o restante da massa. Quando verificarmos que já não aparece farinha, significa que já está bem envolvida. Ok, vou pôr aqui um pouco de parto, aqui. Eu tenho aqui uma forma redonda, que a minha forma tem 25 cm de diâmetro e 8 cm de altura. Vocês podem untar com manteiga e depois polvilhar com farinha. Eu vou usar este spray que é próprio para untar formas. E este spray vem de se vender nas casas específicas de pastelaria. E vocês basta ir às lojas e pedirem spray desmoldante, que é fumaça. Pronto, e agora vamos então deitar a nossa massa. Claro que se vocês quiserem fazer um bolo mais pequeno, também o podem fazer. Ok, está ótimo. Vou então levar ao forno, até que fique cozido. Normalmente pode cozer de 25 a 30 a 35 minutos, conforme os vossos fornos. Eu vou meter agora ao forno e vou ver o tempo que vai demorar, depois também vos digo. Amigos, aqui está o nosso bolo, como vocês estão a ver. Ele cresceu, deu uma pequena baixadela aqui só, mas não há problema. Eu tirei-o do forno, teve 30 minutos, deixei-o assim dentro da forma, por 5 minutos e agora vou virá-lo. Para vocês verem como realmente ele fica. Eu gosto de pôr nestas redes. Ora, e aqui está. Como vocês estão a ver, está lindíssimo. E este bolo, vou fazer outro vídeo para vocês, realmente, para vocês verem como é que eu aparo os bolos e faço os bolos. Olhem que bonito que ele está. Amigos, como vocês estão a ver, o nosso bolo ficou bonito. Eu, agora, vou simplesmente fazer outro vídeo com ele. Vou-vos ensinar a apará-lo. Como preparar, então, um bolo. Amigos, mais uma receita concluída. Não se esqueçam de partilhar nas vossas redes sociais, com os vossos amigos e conhecimentos. E já agora também passar na página do Facebook e visitar também o Instagram. Amigos, muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus e até à próxima receita.